Nas últimas aulas, nós começamos o assunto histologia animal, que é a parte da biologia que estuda tecidos. Já vimos tecido epitelial, comecei na última aula tecido conjuntivo e nós vimos inclusive que tecido conjuntivo são todos formados pela mesoderme, só tem uma origem, são ricos em substância entre as células, que é a substância intercelular, inclusive eu comentei também que dependendo da composição, dos componentes dessa substância intercelular, você pode ter a função do tecido conjuntivo. Muito bem, então dando continuidade ao tecido conjuntivo, eu quero listar quais são os tipos, tipos de tecido conjuntivos que nós vamos encontrar nos animais. Quais são os tipos? Primeiro tipo, gente, o primeiro tipo ele é chamado propriamente dito, é o tecido conjuntivo em maior quantidade no corpo do animal, por isso que o nome dele é propriamente dito. Então olha, vamos abreviar aqui ó, tecido conjuntivo propriamente dito. Esse seria o primeiro tipo de tecido conjuntivo, é aquele em maior quantidade no nosso corpo. Ó, esse TC aqui é tecido conjuntivo, tecido conjuntivo propriamente dito. Muito bem, segundo exemplo de tecido conjuntivo, nós temos o tecido cartilaginoso, que até comentei na última aula, que a sua substância intercelular é rica em fibras de proteína, fica flexível a cartilagem, né? Então mais um exemplo aqui ó, vamos abreviar, tecido conjuntivo cartilaginoso. Então nós temos o tecido cartilaginoso, é o tecido conjuntivo formador das cartilagens, beleza? Número 3, nós temos mais um exemplo de tecido conjuntivo. Então vamos lá, rico em mineral, a sua substância intercelular tem muito cálcio, ele é resistente, sustenta nosso corpo, forma o esqueleto, que é o tecido ósseo, seria mais um exemplo de tecido conjuntivo. E nós temos ainda um quarto exemplo de tecido conjuntivo, que é líquido, porque a substância intercelular é rica em água, que nós chamamos de plasma sanguíneo, é o tecido sanguíneo. O sangue é um tecido líquido, é um tecido conjuntivo líquido. Então olha só, nós temos o tecido sanguíneo. Estes são os exemplos de tecidos conjuntivos. Então todos eles são formados pela mesoderme, porque todo tecido conjuntivo é de origem mesodermal. São ricos em substância intercelular. Vamos começar pelo primeiro que eu coloquei aqui para vocês, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Você pode abreviar e simplesmente falar TCPD, que seria tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos trabalhar assim então? Primeiro, primeiro tecido conjuntivo, eu vou trabalhar o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido conjuntivo é aquele que você encontra em grande quantidade no corpo do animal. Joel, como é que eu vou organizar? Nós temos dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, ou dois tipos de TCPDs. O primeiro tipo, gente, é chamado geral. É o TCPD geral. É aquele que se encontra em grande quantidade realmente, né? E nós temos ainda o TCPD especial. Mas qual que é a diferença? O geral, ele tem vários tipos diferentes de células no mesmo tecido. Então é um tecido com vários tipos diferentes de células. E apresenta três tipos de fibras de proteínas também na sua substância intercelular. E o especial é o contrário. O especial não apresenta vários tipos celulares e também não apresenta ao mesmo tempo todas as fibras de proteína, que são três presentes na sua substância intercelular. Dá para você organizar dessa maneira. Então vamos pegar aqui, ó, o TCPD geral, né? Primeiro, o TCPD geral. O que que o TCPD geral apresenta? Então vamos lá, ó. Ele apresenta, apresenta várias células diferentes, apresenta vários tipos celulares, ó, vários tipos celulares diferentes e outra coisa ainda, gente. E apresenta na substância intercelular três tipos de fibras, né? Tipos de fibras de proteína. Fibras proteína. Ó, fibras proteicas. Fibras de proteínas. Quais seriam esses três tipos de fibras de proteínas que nós encontramos no TCPD geral? Você vai encontrar, olha só, vamos colocar entre parênteses aqui, ó. Vamos encontrar colágeno, que é um tipo de fibra de proteína muito comum na nossa pele. O que mais? Elastina também é um outro tipo de fibra de proteína. E a fibra reticular, seria o terceiro tipo de fibra de proteína que você vai encontrar na substância intercelular. Então, olha, o TCPD geral, né? É aquele geralzão, é aquele que você encontra em grande quantidade. Que característica que ele tem? Ele é um tecido conjuntivo propriamente dito que apresenta, olha só, vários tipos de células e apresenta três tipos de fibras proteicas chamadas colágeno, elastina e reticular. Essa é a característica mais importante do TCPD geral, do tipo geral. Aí, o que nós podemos fazer agora? Você pode organizar o TCPD geral quanto a quantidade que ele vai apresentar dessas três fibras proteicas. Então, olha só, eu posso organizar o meu TCPD geral em frouxo. O frouxo, gente, ele tem as três fibras, ele tem os três tipos, mas em pequena quantidade. Então, esse é o TCPD geral frouxo. Agora, olha só, se eu tiver o TCPD geral denso, é o contrário. Ele tem as três fibras, mas em grande quantidade. Tanto que o nome é denso, né? Ele tem as três fibras em grande quantidade. Então, o que é o frouxo, né? Ele tem as três fibras em pequena quantidade. Poucas fibras. Tem as três fibras, só que em pequena quantidade. E o denso? Muitas fibras, gente. Tanto que o denso também pode ser chamado de fibroso. Justamente porque tem muitas fibras, né? Então, olha, denso, muitas fibras. Mas quais? Essas três aqui, ó. Colágeno, elastina e reticular, né? Em grande quantidade no denso. E o frouxo? Tem colágeno, elastina e reticular em pequena quantidade. Então, nós temos TCPD geral frouxo, TCPD geral denso. Muito bem. Qual seria a função do TCPD geral frouxo? Ele tem função de cicatrizar. Ele tem função de preencher espaços entre outros tecidos. Então, a função mais importante, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui o TCPD geral frouxo. TCPD geral frouxo. Qual o papel dele? Ele serve de cicatrização, ajuda a cicatrizar tecidos, cicatrização e também ele participa do preenchimento, né? De espaços entre outros tecidos. Vamos dar um exemplo, né? Se você cortar a pele profundamente, cresce um vergão avermelhado chamado queloide, né? Isso aí depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que tem mais, tem pessoas que tem menos, né? Mas o queloide nada mais é do que o TCPD geral frouxo, que cresce de baixo da sua pele para cima, formando aquela cicatriz alta, feia, né? Chamada queloide. Perceberam, então, o papel do TCPD geral frouxo. Quer ver outro exemplo? Um sujeito sofreu um infarto do miocárdio, infartou o coração, faltou oxigênio na parede do coração. A parede acaba necrosando, parte da parede acaba morrendo. Então, naquele local, não vai crescer mais tecido muscular cardíaco. Naquele local necrosado, cresce um tecido de cicatrização, que é chamado TCPD geral frouxo. Ah, peraí, quer dizer então que o coração cicatriza após o infarto? Cicatriza. Só que não cresce mais tecido muscular. Então, é claro que o coração ficará permanentemente fragilizado. Apesar da cicatrização, ocorreu um dano irreparável, né? Porque ocorreu morte de tecido cardíaco e o tecido cardíaco não tem capacidade de se recuperar mais. Então, no local necrosado, cresce um TCPD geral frouxo. Por isso que nós falamos em cicatrização e preenchimento. Muito bem. Vamos pegar agora o outro exemplo de TCPD geral. O TCPD geral denso. Ó, TCPD, né? Vou colocar aqui, ó, da mesma forma que eu fiz ali em cima. Tecido conjuntivo, propriamente dito, geral, né? Ó, geral. E agora eu vou trabalhar o denso. O que significa o denso? Ele apresenta as três fibras em grande quantidade. Então, TCPD geral denso. Aonde que eu posso encontrar esse TCPD com muitas fibras? Gente, você pode encontrar, vamos por exemplo aqui, ó, tá? Exemplo. A derme, que é a camada de baixo da epiderme. A derme é um TCPD geral denso. Tem muitas fibras, tá vendo? É a camada de baixo. Lembra que eu comentei? Você tira a cutícula, aí a epiderme não sangra, mas se você arrancar um bife lá com alicate, você atinge a camada de baixo. A camada de baixo é a derme. A derme sangra dói, por quê? Porque a derme é um tipo de tecido conjuntivo, né? Mas qual o tecido conjuntivo? Geral denso. Temos ainda um outro exemplo de tecido conjuntivo geral denso. Por exemplo, tendão. Tendão é um TCPD geral denso. Para que serve tendão? Você encontra tendão aqui, ó, na mão, né? No calcanhar, que é o tendão de Aquiles, é o tendão calcânio. Tendão liga músculo aos ossos. Se você vai na academia treinar, você ergue um peso muito grande, a sua musculatura não está legal para erguer aquele peso. Você acaba descarregando o peso sobre os tendões. Então, isso acaba causando uma inflamação, chamada tendinite. Você pode ser em vários pontos, no cotovelo, no ombro, no punho, né? Na perna. Por quê? Porque você inflama o tendão. Tendão não é nervo, tendão não é músculo. Tendão é formado por TCPD geral denso. Qual a função do tendão? Tendão liga músculos aos ossos. É isso. Então, podemos colocar aqui, ó, mais um exemplo, os tendões. E além dos tendões, nós temos um outro TCPD geral denso, chamado ligamento. Ligamento é o que prende osso com osso. Por exemplo, temos ligamentos em todas as articulações, senão o osso fica solto. Imagina o nosso ombro, né? O nosso braço está ligado ao ombro, né? Se não tivesse ligamento prendendo osso com osso, o braço fica frouxo, solto aqui. Você arrancar ele facinho. E até só pele segurando. Não dá. Então, nós temos que ter ligamentos. Os ligamentos parecem cordas prendendo ali, né? Um osso com outro. Por exemplo, no joelho, temos o ligamento cruzado, que quem joga bola acaba pisando em falso ali, uma torção muito grave, acaba rompendo o ligamento. Você pode romper ligamentos em qualquer articulação, né? Então, o ligamento é um tipo de TCPD geral denso. Ele é bastante resistente, né? Mas numa torção muito violenta, você pode até rompê-lo. Então, gente, ó, ligamento é diferente de tendão. Ligamento prende osso com osso. Tendão prende músculo aos ossos. É diferente. Tendão prende músculo aos ossos. Ligamento prende osso com osso. Então, TCPD geral denso é um tipo de tecido conjuntivo com muitas fibras de proteína, até para dar resistência, né? E você encontra na derme, você encontra em tendão, você encontra em ligamentos. Então, o primeiro exemplo de tecido conjuntivo. TCPD. TCPD geral. Temos o TCPD geral frouxo, cicatrização e preenchimento. E o TCPD geral denso. Olha alguns exemplos aqui, ó. Derme, tendão, ligamento. Muito bem, aí nós temos ainda um outro tipo de TCPD, chamado especial. Então, nós temos agora um outro tipo de TCPD chamado especial. Continuamos no TCPD ainda. Recapitulando, né, o TCPD geral. O que é o TCPD geral mesmo? É aquele com vários tipos de células diferentes e três tipos de fibras de proteína, que é o colágeno, elastina e reticular. O especial não, é o contrário. Ele não tem vários tipos celulares e não apresenta, ao mesmo tempo, os três tipos de fibras proteicas. Então, o especial, olha a característica, gente. Não apresenta, ó, não apresenta vários tipos celulares. Não tem vários tipos celulares. E também, se você quiser, né, analisar assim, também não apresenta, né, os três tipos de fibras proteicas em grande quantidade simultaneamente. Esse seria o especial. Vamos dar alguns exemplos, gente. TCPD especial. Nós temos, por exemplo, gente, né, vamos colocar aqui, ó, o hematopoético. Tecido hematopoético. Nossa, mas que nome é esse, gente, ó. Hematopoético. Poiese. Significa fabricar. Ó, fabricar. Hemato. Significa sangue, né. O que seria um tecido hematopoético? É o tecido conjuntivo, propriamente dito, especial, que fabrica sangue. Aonde que eu encontro esse tecido conjuntivo que fabrica sangue? Parede de ossos. Principalmente na idade adulta, né, nos animais adultos como ser humano, você vai encontrar em ossos pequenos ou chatos. Por exemplo, você encontra esse tipo de tecido no quadril, que é o local mais importante na produção de sangue. Aonde mais? Nas costelas, nas vértebras, né. São ossos achatados que você encontra bastante tecido conjuntivo, especial, hemacitopoético. Tanto que ele tem um nome, né, mais popular, que você chama de medula óssea vermelha. Ou só medula vermelha. Ou até só medula óssea, né. Que é um tecido dentro do osso. É um tecido que fabrica sangue dentro dos ossos. Esse tecido é hematopoético ou medula óssea vermelha. Então nós podemos colocar aqui, ó, um exemplo, né, de tecido hematopoético. A medula óssea, ó, medula óssea vermelha. Tá, ó. Medula óssea vermelha. Peraí. Tem alguma coisa a ver com leucemia? Claro que tem. A leucemia é um câncer na medula óssea vermelha. Então a pessoa perde a capacidade de produzir sangue. Tanto glóbulo vermelho, quanto glóbulo branco, quanto plaquetas, né. E o transplante de medula óssea vermelha é justamente o transplante desse tecido. O que o médico faz? Ele pega um doador, o cara que vai doar a parte da sua medula óssea vermelha, mas depois ela recupera tranquilamente, né. Mas o cara é doador. O médico pega uma agulha longa, introduz no quadril. Claro que hospital com anestesia, né. Introduz no quadril, tira essa medula óssea vermelha, que é um tecido líquido, filtra e depois injeta no receptor. Quem que é o receptor? O sujeito com leucemia, né. Se der certo, ele volta a produzir sangue normalmente. Isso é transplante de medula óssea, né. O médico tira do doador, esse líquido chamado tecido hematopoético, que é a medula óssea vermelha, e fornece para o receptor. Então, olha, a medula óssea vermelha é um tecido hematopoético, produção de sangue. É um TCPD especial. Tanto que o nome hematopoético significa fabricar sangue. E nós temos ainda, gente, né, um outro TCPD especial, vamos pôr aqui embaixo, chamado adiposo. É o TCPD especial adiposo. Então, nós vimos, olha, o hematopoético, que é um TCPD especial que produz sangue, e nós temos o TCPD especial chamado adiposo, que é de reserva de gordura, reserva energética. Então, o adiposo, gente, ele é reserva. Ó, serve de reserva. Mas, peraí, reserva do quê? Reserva de gordura. Vamos guardar gordura. Todo mundo sabe muito bem, né, que você tenta emagrecer, né, muitas vezes você briga com a balança para tentar perder parte desse tecido adiposo que você acumula. Quais são as regiões que nós encontramos bastante tecido adiposo? Embaixo da pele, né, lembrando que a pele é um órgão, tem duas camadas, a nossa pele. Ela tem a epiderme, que já vimos, que é um tecido epitelial, e a derme, que vimos agora, né, ó, que é um tecido conjuntivo, propriamente dito, geral frouxo. Aqui, ó, a derme. Então, a epiderme é um tecido epitelial e a derme é um tecido conjuntivo. Isso é o órgão pele. Bastam dois tecidos para você ter um órgão. Por isso que a pele é um órgão. Agora, a gordura é uma camada que fica embaixo da derme. Por isso que a gordura embaixo da pele recebe o nome de hipoderme. A hipoderme é a gordura que fica embaixo da pele. Aí você vai na academia treinar e o professor lá pega uma pinça e vê a dobra que você tem de gordura, chamado adipômetro. Ele mede quanto que você tem de hipoderme. Para ele ter uma ideia de quanto que você tem que perder de gordura. Essa gordura muito comum, gente, né, que nós encontramos embaixo da pele, você vai chamar de hipoderme. Tá vendo? Só que, né, nós não temos apenas gordura embaixo da pele. Nós temos também gordura entre os órgãos, chamado gordura visceral. Essa gordura se acumula aqui, ó, né, no nosso abdome. Principalmente entre o fígado, o coração, fica entre os intestinos, fica ali, né, dentro da cavidade abdominal. Essa gordura é preocupante porque é a mesma gordura que pode entupir parede de artéria. E se a parede de artéria entupir no cérebro, né, vai diminuir a oxigenação cerebral, aí você pode ter perda de neurônio, pode morrer neurônio. Se isso acontecer, aí você chama de acidente vascular cerebral, que é um AVC. Antigamente chamado derrame, né, que é o acidente vascular cerebral. Agora, se o entupimento da artéria acontecer no coração, aí você muda de nome, né, o coração pode necrosar também. Aí você chama de infarto do miocárdio. Então depende muito de qual artéria que entupiu com gordura. Mas essa gordura visceral, essa gordura abdominal, ela é preocupante porque justamente é esse tipo de gordura que nós guardamos entre as vísceras que pode entupir a artéria. Então, se você tiver uma barriga grande, até em academia, mede-se isso também, que é circunferência abdominal. O que é o ideal? O ideal é que a sua barriga nunca tenha uma circunferência maior do que o quadril. Porque se a circunferência abdominal for maior do que a circunferência do quadril, significa que você está com gordura visceral. E essa gordura é preocupante, né? Tanto que o médico fala, ó, você está com a barriga muito grande, você é um candidato a infartar, né, um candidato a ter um entupimento de artéria. Agora, a gordura subcutânea, que é a gordura de pele, ela é menos preocupante. Por isso que muitas vezes, principalmente as mulheres, né, elas guardam bastante gordura de hipoderme no quadril, culote, né, coxa, né? E o médico fala, ele tem pouca gordura visceral, é fininha em cima. Aí o médico fala, ó, bom, ela tem gordura de hipoderme, mas ela não é candidata a infarto do miocárdio, porque ela tem uma gordura menos preocupante. Agora, o perfil masculino, né, os homens, tem naturalmente, por uma questão hormonal, né, um acúmulo maior de gordura visceral. Todo mundo tem um tio assim, né? Que tem aquela barriga grande, as perninhas fininhas, braço fininho. Quer dizer, tem pouca gordura de braço e perna, mas muita gordura abdominal. Então, quer dizer, ele é um candidato a ter entupimento de artéria. Então, gordura é um tecido conjuntivo, né? Você encontra embaixo da pele, você encontra também entre os órgãos, né? E você pode até encontrar gordura dentro de osso. Só que aí você chama de medula amarela, né? Tem osso que tem gordura. Medula amarela, popularmente tutano. O tutano é essa gordura que você encontra em ossos, né? Gordura amarela, reserva também. Você pode guardar gordura, reservar gordura também dentro de ossos. Só que aí você chama de medula amarela. Para você não confundir com a medula vermelha. Porque a medula vermelha é produtora de sangue. Medula amarela no osso é gordura dentro do osso. Ok? Na próxima aula, então, eu vou continuar os outros tipos de tecidos conjuntivos. Trabalhamos só TCPD até agora. Na próxima aula, continuamos tecidos conjuntivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho